Com a nova operação chegando, novos preços estão vindo para operadores antigos aqui do Rainbow Six Siege. Zofia do Kaib Vigil, Kaidi Nômade, Wamai e Kali estão com os preços retabelados. E já que a gente está pegando essa promoção aí, vale a pena discutir qual desses operadores vale a pena comprar primeiro. NERD ENGENHEIRO A gente põe pelo menos 3 vídeos por semana de Rainbow Six Siege, colocamos outros jogos como recentemente a gente fez de Cyberpunk e vamos continuar fazendo. E vai ser um prazer ter você aqui participando do nosso canal. Você sabia que metade das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas? Pois é, então clica aí no sininho, se inscreve e clica no sininho para você sempre receber notificação e poder escolher se quer assistir um vídeo meu ou não. Bom, esses 7 operadores que estão dispostos aqui para a gente, são operadores que não são novos, mas podem ser novos para algumas pessoas que não estão utilizando eles e eu tenho certeza que vocês estão fazendo besteira por não pegar eles. Eu não fiz vídeo quando eu baixou o preço do Orix ou do Goyo ou da Amaro, porque os operadores não são tão importantes de ser comprados. Agora, desses 7, todos são bons e eu quero fazer aqui uma classificatória de qual é melhor que qual para o seu estilo de jogo. E eu vou começar essa lista falando do Amai. E o Amai, obviamente, é o melhor operador dessa lista, porque ele é o mais necessário. Se você parar para pensar, ele vai ter um papel muito fundamental agora que o Jäger foi enerfado. Então, na ausência do Jäger é importante você ter uma segunda opção boa, né, viável, para coletar, segurar, destruir os gadgets que o ataque vai jogar em cima da gente. Granada, Flash, Candela, Smoke e por aí vai. E o Amai pega absolutamente tudo, inclusive o Smoke do Capitão, o Fogo do Capitão, que são coisas que o Jäger não consegue pegar. Então, se você não tem o Amai, aproveita que ele ficou 5 mil conto mais barato e compra ele. Em segundo lugar, eu vou colocar a Nômade aqui. E a Nômade eu não consigo falar disso o suficiente. Se você participa das nossas lives na Twitch, e se você não participa, para tudo agora e vai lá na twitch.tv barra nerdengenheiro e segue a gente lá. Porque a gente faz live todo dia de manhã de Rainbow Six Siege. E, gente, são muito divertidas as nossas lives, a gente aprende muito lá. E vocês vão reparar que eu uso muito a Nômade. E não é à toa. A Nômade é uma operadora fundamental. Hoje mesmo, eu estava em live, a gente caiu no mapa consulado, e eu falei, gente, Nômade e consulado é assim. Não tem como escolher outro operador. Se você não tem Nômade, você está perdendo o quê? Você não está controlando rotação com os Jägerbs dela. Você está toda hora tendo que brigar contra a Romer, caçar Romer, morrer de costas para a Romer. Você tem que ficar caçando o drone, olhando o drone e procurando esses caras. A Nômade dá uma tranquilidade muito boa para a sua partida no ataque. Que muitas vezes é difícil, a gente não tem como saber todo mundo, nem dominar o mapa inteiro. E a Nômade dá essa tranquilidade. Segunda coisa é que ela tem uma arma muito boa e ela tem também carga de demolição. Ou seja, você consegue quebrar o alçapão e você consegue quebrar o chão, né? Você vai lá e destrói o chão e faz jogada vertical com a Nômade. Então, ela é uma operadora fundamental para o ataque e ela fica no mesmo nível do Amai, que eu falei agora. O Amai é o melhor da defesa nessa lista e a Nômade é a melhor do ataque nessa lista. Enquanto isso, foi me falando se você já tem esses dois operadores e se vocês concordam comigo nessa lista aqui, tá? Então, vamos continuar. Zofia, ela fica em segundo lugar, ou terceiro no caso, para o ataque. Sim, a Zofia é fundamental porque ela tem explosivo e stun. Se você não tem a Zofia, eu vou te falar o que você está perdendo nesse caso. Você está perdendo de destruir aquele voai chato, aquela meluze que fica vibrando, aquele castor que te atrapalha, ou aquele escudo com aquele arame. Elas coisas chatas que não dá para destruir nem de perto nem de longe. Você tem que ter um explosivo e você tem que sempre ficar chamando o cara da granada, ou chamando a Ashe, que às vezes já rushou e já morreu. Então, a Zofia vai te dar essa flexibilidade dentro da rodada. E o stun é bom porque você consegue rushar, né? Stunna o inimigo, avança e mata o cara. Ou você consegue saber se tem alguém ali dentro daquela sala, joga o stun. Estourou na hora, você sabe que o cara está ali. Então, é um scan para a Zofia muito bom. Fora que as armas, eu nem preciso falar, são as melhores armas do jogo. Armas excelentes para iniciantes. Então, compra a Zofia. E recapitulando até agora, nós temos o Amai com 20 mil. Nômade a 15 mil. Zofia a 10 mil. 10 mil é muito barato. Se você não tem, compra ela agora. Beleza, vamos continuar. Kaid é o próximo nessa minha lista aqui. Porque o Kaid está barato também, 15 mil. E ele é bom para você que gosta de ficar paradinho dentro do bombe. E eu vou te falar, se você não tem o Kaid, o que você está perdendo com ele. O Kaid, barato nesse sentido, você consegue segurar o alçapão. Então, imagina lá no Clubhouse, no Bombe do Arsenal. Você segura pelo menos dois alçapões. Qualquer paredão de dois ou três reforços, você segura com o Kaid. Paredão ou um alçapão. Você consegue queimar a Cargater Might, Banna Ace e alçapão também com o choque do Kaid, se você for mais inteligente. Ele tem C4 para paraplante, o avanço do ataque. Então, o Kaid tem uma utilidade muito boa. Mas ele fica parado dentro do bombe. Ele é âncora. Não adianta tentar rotacionar, inventar moda, spawn pick. Não. Ele é âncora com a 12 ou âncora com a AUG dele e acabou. Se você gosta desse estilo de jogo, compre o Kaid. E aqui eu vou deixar agora uma opção que talvez nem todos concordem, que é o Vigil. O Vigil fica em próximo dessa lista, mas eu tenho que falar dele. Ele está barato, 10 mil. Pelo preço de 10 mil, compensa você comprar o Vigil. E se você não gosta de ser roamer e agressivar quando você está na defesa, compre o Vigil e experimenta. Porque ele te dá umas vantagens. A primeira vantagem é escapar do drone, né? Então, se você está sendo dronado demais e isso te dá nervoso, você tem que ficar destruindo o drone e o cara rasga você enquanto você está pegando o drone, com o Vigil você não tem que se preocupar com isso. E o cara vai ficar perdido. A dronagem do inimigo vai demorar muito mais. E pode ser que eles fiquem ansiosos e tentem já ir entrando e te caçando. E eles vão se dar mal porque eles não vão te enxergar. E o Vigil tem uma arma muito fácil. Você pode dar o bote no cara, jogar uma biriba, avançar. Então, o Vigil é a minha opção para roamer aqui dessa lista inteira. Dá para fazer roamer com a Mai? Dá, mas o Vigil é muito melhor, muito melhor que o Kaid também. E 10 milzinho é muito barato para você pegar um Operador, que é muito forte. E countera Lion também, tá? Se o Lion soltar a habilidade dele, você liga do Vigil e você countera a habilidade do Lion. Então, são várias vantagens aí que o Vigil traz e vale a pena para ser roamer. Se você não é roamer, de âncora não adianta jogar Vigil. Não gasta seus 10 mil, economiza mais um pouco para comprar o seu Kaid aí, seu Amai. Se você não gosta de jogar de roamer e ficar fora do bombe e agressivar, não pega o Vigil. E agora eu vou deixar os últimos dois dessa lista aqui, para vocês decidirem se são bons ou ruins. E fica até o final do vídeo, porque tem uma surpresinha para vocês. Kali e Docaeb. Vou começar com a Docaeb, que é a que eu mais uso em live. Vocês já podem ter visto lá nas lives da Twitch, todo dia de manhã. A gente vira e mexe e pega uma Docaeb. Geralmente é o chat que pede, daí por isso que eu pego. A Docaeb é uma excelente operadora de suporte, péssima para fraguear. E eu gosto de fraguear, eu gosto de agressivar, pegar bala e dar bala e seguir em frente. Só que a Docaeb me dificulta muito isso. Primeiro que eu sou ruim com a Bosg, eu não sou igual a Proxylade, que é excelente com a Bosg. Segundo que a DMR também é uma arma boa, mas de dano e tudo mais. Mas não é uma arma que compete com uma Metranca. Então se você não tiver uma boa vantagem em tática, a Docaeb vai ser ruim para você. Então você fica de longe, fica ali usando sua COG e fica pescando umas kills. Mas o mais importante da Docaeb é fazer a ligação. E sem uma Docaeb e suporte, você não consegue identificar alguns inimigos na hora H. Ou seja, liga a ligação, o cara vai fazer barulho, os seus outros colegas podem avançar e rasgar ele. Coisa que quando já não tem drone mais, não tem câmera mais, não tem como identificar o cara, a ligação identifica. E a ligação também vai identificar se você estiver caçando um Roamer, no caso até um Vigil. Vigil está difícil de dronar? Liga, o cara vai saber pelo som e vai comer o Vigil. Então a Docaeb é uma excelente suporte, mas não é para quem é agressiva. Mais uma vez, para quem gosta de ficar recuado, quem prefere deixar a equipe, dá aquela agressivada, aquela avançada e você faz o papel de suporte. Uma boa Docaeb, todo mundo agradece no final, porque faz um trabalho sensacional e não dá para fraguear. Aliás, se for uma boa Docaeb, você vai conseguir ajudar seus colegas a fraguear, então eles vão ficar felizes com você, tá bom? E, por último, é a Kali. E aqui vai a nossa surpresa, né? Deixa eu falar primeiro da Kali. Por que eu deixei a Kali por último? Porque ela está custando muito caro, 20 mil créditos R6, e apesar do desconto de 5 mil, e ela não é uma operadora tão útil. Para fraguer ela é uma bosta, é difícil de pegar kill com a sniper dela, a não ser que o inimigo marque bobeira e você tenha uma mira boa, né? Faça o flick, faça o strife bala bom. Com a SMG dela, a secundária também não é a melhor coisa do mundo, tem 20 balas só. Enfim, a Kali é uma operadora que não foi feita para fraguear. Ela foi feita para ser uma substituição do Thatcher. Porque o Thatcher quebra um monte de coisa, né? Choque, mute e tal, escudo. Escudo ele não quebra. No caso, a Kali quebra. Então, ela vai ser boa para você, de novo, quebrar e voar e quebrar meluze, quebrar escudo, arame, e também tirar choque, cair de mute dos paredões para ajudar sua equipe a abrir. Como o Thatcher é sempre banido em ranked, a Kali é uma opção muito viável para substituir ele de forma tática, tá? Mas não como um operador completo em si. E aí fica a minha surpresa, que eu quero que vocês coloquem aí dica bônus. Hashtag dica bônus aí nos comentários. Para quem ficou até o final do vídeo, eu quero conhecer quem são vocês. Tanto a Docaeb e a Kali, elas estão no fundo dessa lista. Mas, para quem quer subir de nível, quer jogar em equipe, tá jogando com os amigos, quer jogar de forma tática, gosta de assistir Pro League, gosta de assistir campeonato competitivo, gosta de pensar e raciocinar estilo SWAT, Kali e Docaeb são fundamentais. Os operadores, outros aqui, são mais rasgadores, com exceção do Kali, mas a Kali e Docaeb, mano, não pense em fraguear. Faz o seu suporte tranquilão para os seus colegas, sincroniza com eles o drone e a ligação, sincroniza os gadgets com o treco da Kali e você vai ver o estrago que vai fazer. Quase nunca eu jogo contra Docaebs e Kalis e, na maioria das vezes, eles são ruins, não são bons Docaebs e Kalis. Quando eu caio contra uma boa Docaeb ou contra uma boa Kali, eu sofro e eu choro na Ranked. Então, quer fazer o seu inimigo sofrer e chorar? Pega Docaeb e Kali. Tá valendo a pena Docaeb 10 mil só? Junta o dinheirinho, pega Kali. Não, nerd, isso não é para mim. Eu jogo solo, então esquece essas duas realmente e foca nos outros cinco operadores dessa lista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se vocês concordam com ela e gostaram do que eu falei, deixa o seu like e comenta aqui embaixo para eu saber. Se você não gostou, deixa o seu dislike e comenta o que você faria de diferente, tá bom? Como sempre, eu peço que vocês se inscrevam para estar sempre por dentro do nosso canal, ajudar a gente a crescer como comunidade. E eu espero vocês na nossa live lá da Twitch amanhã cedinho, tá bom? Grande abraço para vocês, meus queridos. Eu sou nerd e engenheiro. Fiquem com Deus e a gente se vê, claro, e sempre dentro do Rainbow Six Siege! Fiquem com Deus e a gente se vê, claro, e sempre dentro do nosso canal.